Música Bom DJ Sacode a poeira, calcudo em sua mente As vezes um passo pra trás, puço dez pra frente Seja mais você, se garante, mente firme, foque em frente, avante Não enfraqueça, levanta a cabeça, se olhar pro chão não vai ver Deus não se esqueça Ele tá lá em cima, ele me fascina, só ele me entende, ele me domina Se eu cair, me dê a mão, ele é a luz que clareia a escuridão Se eu cair, me dê a mão, em tempo de batalha seja o campo de visão Então cai, levanta, sacode e retorna Ah, 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 ah Sacode a poeira, ainda tem volta Ah, 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 ah Já confus louco, já confus careta Independente disso, sempre piso as letras Mas em busca da melodia perfeita Conheci o peixe, ser um místico das letras Um ancião fez vários ficarem mudo Ele é o tempo, tempo, pai, mas não sabe de tudo Naveguei além das ilusões e caminhei em outras dimensões Assim cantei pra toda nações e fiz parte do elenco dos campeões Virei a sinfonia, da dor, diz a magia Agora quando eu choro, escorre melodia E mais fluente, ardente mete Moleque, cicatase, mais inteligente Quando nós manda, recalca, tudo se espanta Quando nós chega, ele estrava a garganta Mas se nós cai, só Deus que levanta, então cai Levanta, sacode e retorna Ah, 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 ah Sacode a poeira, ainda tem volta Ah, 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 ah Caiu, levanta, sacode e retorna Ah, 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 ah Sacode a poeira, ainda tem volta Ah, ah, ah Sacode a poeira, confunde em sua mente Às vezes um passo pra trás, pulso dez pra frente Seja mais você, se garante Mente, firme, foque em frente, avante Não enfraqueça, levanta a cabeça Se olhar pro chão não vai ver, Deus não se esqueça Ele tá lá em cima, ele me fascina Só ele me entende, ele me domina Ah, se eu cair, me dê a mão Ele é a luz que clareia a escuridão Se eu cair, me dê a mão E em tempo de batalha, seja o campo de visão Então caiu, levanta, sacode e retorna Ah, 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 ah Sacode a poeira, ainda tem volta Ah, 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 ah Já confus louco, já confus careta Independente disso, sempre fiz suas letras Mas em busca da melodia perfeita Conheci o peito, ser um místico das letras Um ancião fez vários ficar mudo Ele é o tempo, tempo pai, mas não sabe de tudo Naveguei além das ilusões E caminhei em outras dimensões Já se cantei pra toda nações E fiz parte do elenco dos campeões Virei a sinfonia, da dor, diz a magia Agora quando eu choro, escorre melodia E mais fluente, ardente mete Moleque, cicatase, mais inteligente Quando nós manda, recalca, não se espanta Quando nós chega, eles trabam a garganta Mas se nós cai, só Deus que levanta, então caiu Levanta, sacode e retorna Ah, 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 ah Sacode a poeira, ainda tem volta Ah, 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 ah Caiu, levanta, sacode e retorna Ah, 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 ah Sacode a poeira, ainda tem volta Ah, ah, ah